Você vê aí no posicionamento, Willy Cavaleiro, o goleiro, Fernandinho, Otamendi, John Stones e Sainá. Na formação da UEFA, o Fernandinho pela direita, vamos ver. A gente descobre quem sai com a bola. Subacite, o goleiro, Sidibé, Klik, Hague e Mendy, o Jamerson não joga, tá suspenso, Fabinho, o Bacaioco, Bernardo Silva, Lemar e Mbappé, e na frente o Falcão Garcia, aí o time do Leonardo. Encontrou bem, e aí a Turra chegando, devolução de primeira pro Stony, pintou, saiu o goleiro, deu o tapa, mandou a linha de fundo. Subiu a bandeira, posicionamento e regoleu. Marca em cima o Mônaco, Lemar, perna esquerda, direto pra linha de fundo, tiro de meta. Se levou lá pro Manchester City, passando lá na esquerda, ó, Dani Silva encontrou o Saneta dentro da área, bateu direto pra linha de fundo, apenas o tiro de meta. Você que não quer perder nada, fez a ligação, Sané, cruzamento por baixo, o Klik não cortou. Passa aqui o Lemar, e Mbappé prendeu, jogou pro pé direito, passou no... Pega a bola, deixa de lado, Fernandinho, não é muito a dele, mas ele vai pro campo olhar. Bola de pé em pé, Dani Silva pro Stony, em condição... Irrégula, irrégula, subiu a bandeira pro impedimento, a bandeira marcou aqui o pau de viz. Não é necessário. Gato ganha aqui, bola metida pro Falcão Garcia, ganhou na velocidade. Pela recuperação do Otamendi. Pela recuperação do Otamendi, jogada perigosa agora em cima do Fernandinho. Mas, nossa senhora, é porque deram três trombadas no Bernal de cima, ele ficou em pé e meteu a bola lá pro Falcão, ó. Bom que joga, família. Botada aqui, vou dizer o negócio, ó o levantamento! Klik, ele bateu sem querer na bola! Ele não tava esperando que o Yaya Toure não tocasse nela? Bola bateu no Klik. Bola, bola, bolada pro Fernandinho, cruzou, não pegou isso. O Ciri vem de novo com o Fernandinho, de primeira condição é boa, condição é boa, vem o Sterling, dominou, Sterling pra trás, debrou, e pro meio, passou pelo Agüero! Dani Silva, ele tá saindo ali, bola, pelo outro lado, teve ótima chance o Ciri, vem de novo com o Ferling Silva, cadê a gol de novo no Sané, vai pitar o gol! GOOOOOOOL! O gol foi do Sterling, mas a jogada do Sané tá louco! Tá louco! É do Manchester City! Aberto de novo é pra ele, vem o brasileiro Fabinho, cruzamento pro Falcão! GOOOOOOOL! É DO MÓLACO! GOOOOOOOL! FALCÃO! GOOOOOOOL! FALCÃO! GOOOOOOOL! 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 FALCÃO! De Bruyne faz o giro, Agüero! 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 Agüero limpou o Moreiro, foi pro chão, é pênalti! Não, mas ele vai dar amarelo pro Agüero. Ele vai dar amarelo pro Agüero. O Guardiola não acredita. Eu até fiquei... Que a Norma teria feito isso. Olha lá! Olha aí, olha aí, olha aí! A condição é boa! Subiu demais! Mbappé na perna esquerda, subiu demais! Enquanto a torcida ainda reclama... Deixa eu ver, deixa eu ver! A condição é boa! Apintou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Mbappé! Gol do garoto! Vira o jogo pro Mônaco! Bem pra esquerda, Mendy, cruzamento pro Falcão Garcia! Olha... Bola foi tirada pra linha de fundo e ele ficou pedindo um totó por trás do Otamendi. Eu também achei. Eu também achei de primeira. Vamos ver, vamos ver... Aí já é mais difícil. Mas agora vem, pé direito, pegou o goleiro, bateu mal demais! Bateu mal demais! Meu Deus do céu, ele demorou uma eternidade! Foi caminhando pra bola, deu um pé. Dois aqui no rebote. Debruin, cruzamento! Passa! A bola vai ali ali fundo na tentativa do Agüero. Agüero, condição agora é boa, condição agora é boa, Agüero, bateu, é gol! GOOOOOOOL! Piruzaços! Piruzaços! Frangaço no subacente! Contra o Stones, olha o Falcão, contra o Stones, Falcão! GOOOOOOOL! 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 GOOOL! Passe Redmiiiiii, FALCãoに出せず. 1 a 0 não é suficiente, que passe do David Silva, que bola vai pro chão, sobrou no Sané, não vai na pênalti não, não vai na pênalti não, ficaram olhando pro outro falando, e aí Espanhol, vai dar um pênalti ou não vai? Ele fez o breque, em papel, pro outro lado, veio o tiro, vai tirar a rede pelo lado de fora, e as vaias, levantou, Stones, tentou o Zagüero, goooooool, Zagüero, goooooool, Zagüero, gol, 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 gol. Pra área, vem bola, alçada, gol, 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 gol E aqui vem Agüero, e aqui vem Agüero, rolou a bola no De Bruy, olha o City chegando, olha o Agüero, botou na frente, Agüero, por elevação, condição é boa pro Agüero, Sané, gol! O golaço do City de novo! Sané! O golaço do Agüero, no máximo demoração do Guardiola depois desse lance, vem cruzamento pro Miolo, Falcão, espetacular, espetacular, o golaço do City, faz um milagre em Manchester! Flop! Flop! E aí 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 E aí